E a Camila, amiga da Juliette, a Juliette diz aí que ela fica vendendo ela, já que ela fica querendo fazer procedimentos e mais algumas coisas no nome da Ju. E é isso, gente. Se inscreva aqui no canal. Se você não for inscrito, deixa o seu like e ative também as notificações. E Ju saiu aí com os amigos pra se divertir. E a Camila não parava de falar, como a Ju falou. Querendo fazer procedimentos estéticos, botox, querendo também colocar nega ré no cabelo. Diz que quer entrar nos 30 anos arrasando. E é isso, deixa aqui o seu comentário, o que vocês acham da Camila, se não é uma resenha. Deixa aqui de 0 a 10, qual nota você daria a essa amiga da Ju, muito simpática. E é isso, um grande abraço. Qualquer novidade, estou postando aqui. É uma bro, olha e me vendem na toa.